E você que procura um computador pra sua casa, pro escritório, pras crianças, pra sua empresa, Profit Informática, tá certo? Temos pra qualquer um dos casos. Aqui você vai encontrar a orientação correta, assistência técnica e pode comprar também com a entrada pra quando, Rogério? 60 dias. Vamos conferir essa promoção aqui, olha só, gente. Esse é um PIN de 1.4 da Intel com HD de 20, 128 de memória, kit multimídia e monitor de 15, um 999. R$ 1.999,00. Lembrando, financiamento tem entrada pra 60 dias aqui na Profit Informática. Fica em Santana, Avenida Nova Cantareira, 618, o telefone 6950 0757. E o pessoal vai te orientar da melhor forma, hein? Profite!